WBF Challenge Factories Rápido, Minecraft 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 Você é maluco, ué? Ou você é idiota? Ei, fala camarada, com o Jeff Fiennes Trazendo mais um vídeo para o canal, galera Tamo aqui com o... Eu O Ninja O Arcante também aqui Pessoal, to aqui no Minecraft um vídeo rápido mesmo Rápido, Minecraft Rápido, Minecraft Pessoal, pra quem não sabe Todo vídeo tem que falar isso, deixa eu falar É um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala E eu não posso comentar nada Eu tô de saco cheio Pessoal, o Minecraft dando presentes agora de Natal Tipo, itens da loja Ah, sério? É mentira Ah, desculpa, foi mal Deixa o like aí falando Deixa o like aí falando É mentira Vai pessoal, vamos ver qual o presente Vou ganhar pro primeiro Vamos ver Tem que entrar, alugar com o... Não Não Eles tão perguntando pra mim que eu já peguei o meu E eu estudei que ele ganhou mais O Ninja ganhou um mapa Não foi possível que não ele tava longe Calma, ele vai aparece assim O meu também ficou assim Não Não Pessoal, mas isso aí tá dando um presente Eu tô gravando um vídeo aqui meio sem noção mesmo Só pra mostrar o que a gente vai ganhar Não, vou ficar falando aqui porque não tem graça Não tem como Não tem como Eu tô pensando Eu vou pagar É bom mesmo Daí eu jogo Tô pensando em fazer um... Um Minecraft Real Mas pra nós aí Eu tenho uns que uns... Uns 30 Pilos Acho que dá pra pagar né? Você começa trabalhando que vem Então acho que eu vou ter dinheiro pra dar uma pagina real Mas pra jogar com os inscritos aí ó Tem 10 lugares aqui ó Eu vou ver depois se dá pra pagar se não tiver o... Não tem... Não tem 10 Tem 7 Nós três Então tem 7 lugares Vocês não vão jogar Nem eu É Pô, não tô de novo, pô Então... Vamos a matar Uma aventura musical Opa Clica aí Abriu Não quero... Eu não quero ganhar presente Apenas hoje Vamos ganhar aqui É um por dia Red Sleep Go Uma montanha inteira construída para treinosos Foi que eu ganhei Ah, então acho que é tudo tipo igual né? Mais de um giga de RAM recomendado PÁ Eu não tenho nem... 500 MB Eu nem RAM tenho Eu tenho Salsada Pô Que piada velha Não, acho que eu não vou querer cara Então não pega Vamos ver aqui pessoal Tensaste mapinha novo Motchop Zera É de corrida de burquinho É? Descendo o morro Lá vem o morro Descendo o marco da vossa velhime Todo dia vem uma merda O morro de neve Um morro de bo... Um monte de bo... Um monte de bo... Um monte... Um monte de bo... Um monte de bo... Mas eu vou fazer agora Tipo um testezinho Depois de gravar um vídeo com vocês Uma corrida Uma corrida Eu quero ser o... Azul Eu não quero jogar Eu não vou fazer o jogo Eu vou ser o barquinho azul Eu vou ser o barquinho azul Eu sei o que eu vou passar Tá baixando o jogo O pessoal dá uma parça Eu quero barquinho azul mais rápido E depois eu vou voltar Tô bugado Tô bugado Tô bugado Tem que esperar... Tô pessoal Estamos aqui E agora eu vou criar esse mundo Pra ver como é que esse bagulho é Entendeu? Não tem aquela fotinha Não tem aquela fotinha Mano eu quero saber modelo O que que eu quero com modelo cara Quero jogar aqui Eu não gosto de homem cara Cala boca Pode ser mulher também Também Mas esse é um... Hahahaha Hahahaha Ah que legal Fada su Só quica em jogar Não eu quero clicar no... Iniciar matau der Clica em jogar porra Vamos lá pessoal Nox crew que existe um mapa que é o pessoal que não sabe o que eu acho que não sei falar verificando é os invejosos vão falar que não estão falando americano é que eu não sei falar é mas é mentira é ó é mais verdade americano comida da vó bem assim comida da vó xbox o jeito que a gente vai ter muito medo é que a gente vai ter muito medo demora um pouquinho pra ganhar um jogo é um jogo muito grande é que o cara é grande é que o cara é muito difícil é que o cara é muito grande é que o cara é muito grande o cara é muito grande é muito grande é muito importante pegar o presente se não pegar o presente 24 horas só pode pegar o outro não pode pegar o que é esse dali ó que louco mano textura fodinha que é bloco né não eu não quebrava se fosse você que louco tá vai and aaaah pessoal toma aqui no mapa então tá ligando um pouco deixa eu arrumar o meu nome da grava cara cara moto já isso não cai fora não meu deus do céu como é impressionante cara como vocês tentam me derrubar cara ai o céu tá o pessoal tá lagando um pouco tá lagando um pouco peraí não capaz tá lagando um pouco mas é isso ai pessoal tá renderizando o vídeo aqui que ai caramba que que eu ta falando lagando em play a trole diminuiu a reininização olha aqui pessoal o arcanjo ta pegando um mapinha dele vê se vai a mesma coisa ali ? Vem Natal Pfff Tá pessoal, então vamos aqui jogar... Meu tá lá, ele vai ficar caralho ainda Mais um aneur. Se for tudo não É que eu to... É porque tu tá gravando? Vamos ver o que tá aqui Vamos ver que tá aqui Checa de pretz, fãs, fãs, fãs! A musica de documentary, a frost short, a chatmaille 5 minhas parry A big and... News has lost... Is been the end! Needs your help! Que que tem o Ibrahimovic? Como você pode ajudar ele a arrumar seu cara e o tempo para o Cristian Ball? Cara, é produtor de nada, porque a gente trabalha com isso, porque a gente trabalha com isso. Aí a gente vai começar a corrida. Vê que barulhão, cara? Não é daqui. Não é daqui do bagulho? Aqui tu escolhe a cor do carrinho. Cor do carrinho não, do barco. Que louco! Que louco! Aqui, pessoal. Tem que colocar aqui e ir lá pra frente? Não, tu pode colocar lá na frente também. É que tem um tempinho pra tu se preparar, pra tu ir pro barco e começar a corrida. Coloca o barco. É, senão tu não entrou aqui, né, cara? Ah, tá. Eu acho que vai crachar mesmo. Eu acho que vai crachar mesmo. Aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Coloca o barquinho aqui. Olha que barquinho bonitinho. Calma. É, pessoal. Tá largando aqui, mas esse é o mapa. Então baixa em teste aí. Vê se o mapa também. Não carregou, né? É isso aí. Mas ele tá no presente. Falou pra nós e fui. Tchau pra vocês aí. Um beijo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. TROLEI!